Fala galera, Vagabos aqui, e é o seguinte, acabou de ser vazado o trailer do capítulo 5, certo? Esse vídeo aqui eu só vou mostrar o trailer pra vocês mesmo, tá? Eu vou estar gravando um próximo vídeo hoje ainda falando todos os detalhes que a gente vê no trailer e tudo mais, inclusive, né, se você quiser comentar algum detalhe novo que você viu no trailer aí embaixo, depois de assistir, claro, né, vai me ajudar bastante também nesse futuro vídeo, tá? Tem muita coisa nova chegando, logicamente, né, no trailer, aparecem já muitas novidades, então é isso, fiquem aí com o trailer vazado, valeu, falou! Vagabos aqui E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.